Após receber uma denúncia de que um jovem chamado Ian, este que aparece de camiseta listrada, estaria vendendo drogas nas proximidades do Marco Zero na área verde, a polícia militar foi até o local e prendeu o rapaz em flagrante. Ao se aproximarem do ponto onde três jovens estavam, os militares conseguiram ver quando o suspeito, apontado na denúncia, entregou uma sacolinha aparentando conter entorpecente para Fabiano, que aparece de camiseta verde, que em troca lhe deu dinheiro. Deslocamos até esse local, onde sorreteiramente foi possível visualizar que o acusado Ian, identificado na denúncia, repassava uma sacolinha aparentando ser entorpecente para um outro acusado. E concomitantemente, esse outro acusado repassou uma cédula em dinheiro. Então a gente chegou rapidamente e realizou a abordagem nos acusados. Foi possível constatar aqui com a pessoa do acusado Fabiano, uma substância similar à maconha. E com o acusado Ian, R$ 10,00 em dinheiro. O outro rapaz detido, este com uma bermuda estampada com folhas de maconha, estava junto com o Ian quando a polícia chegou ao local. Os três foram detidos e encaminhados à delegacia de polícia. Qual o envolvimento do terceiro ano? Associação ao tráfico, que eles alegam que estariam ali para fazer o uso de entorpecentes. Algum deles já tem passagem pela polícia? Todos os três têm passagem pela polícia militar quanto pela polícia civil. São maiores, né? Os três são maiores de idade. Música Legenda Adriana Zanotto